Em 2012, o Micoa conduziu uma revisão da despesa pública no setor do meio ambiente. De 2005 a 2010, os gastos com o meio ambiente foram em média de 3,5 bilhões por ano, ou 4,3% do orçamento estatal e 1,4% do PIB. Isso coloca-se muito abaixo dos requisitos necessários para reduzir significativamente as perdas que a economia moçambicana está a enfrentar devido à degradação ambiental. Após a disseminação dos resultados da Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente, o Ministério das Finanças apontou dois pontos focais ambientais e introduziu um Código Orçamental para Mudanças Climáticas. Isso permitirá um maior controle sobre os gastos do governo com a adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Além disso, o Micoa decidiu assegurar que os códigos orçamentais já existentes relativos ao uso sustentável dos recursos naturais, como o Código Relacionado à Gestão de Terras e ao Planeamento Físico e Ambiental, sejam usados para melhor controlar os gastos públicos. A revisão de despedas pública do setor do ambiente foi feita com o objetivo de avaliar o esforço que Moçambique está fazendo para a gestão ambiental e a garantia de um processo de desenvolvimento mais sustentável. Portanto, é um estudo que visa verificar o nível de despedas que são feitas nos outros setores, para além do Ministério do Ativismo, no setor das obras públicas, do turismo, dos transportes, da saúde e de outros setores, que sejam atividades ambientais. Portanto, o total das despesas feitas em todas essas áreas vão conferir uma imagem sobre o esforço que o país está a fazer para ter o nível de desempenho na sua. O esforço que o país está a fazer. Nós lutamos que ainda é pouco. Precisamos de fazer esforço. Desenharmos uma estratégia para melhorar o nível de orçamentação de todos os equipamentos sustentáveis ao nosso mundo. Portanto, neste momento estamos a trabalhar com vários setores. O setor das finanças e o setor de planificação de desenvolvimento, que é para ver como é que podemos melhorar. E isto passa primeiro por fazer uma revisão do processo de codificação, para ficar claro quais são as atividades que são ambientais, que é para permitir visualizar com mais nitidez o esforço financeiro do orçamento de Estado. Portanto, o documento, a organização de despesas públicas também ficou muito bem recebida, porque ela trouxe instrumentos que podem ser aproveitados para elevar a própria despesa, em termos de fontes de recursos que podem ser aproveitados para o ambiente. E a interligação também era conhecer que a questão do ambiente é uma questão transversal, não é só um setor, mas vários setores. Vamos tentar integrar todos os setores. Portanto, há um coordenador aqui, o Ministério do Ambiente, mas os atores principais são setores como a agricultura, o rio, etc. Então, essas constatações implicam necessariamente que esse setor vai fazer tanto o uso da informação para os outros setores.